Olá periquitas! Cadê esses periquitas do Gil? Periquitas! Sabe aquele cabelo que precisa de um tratamento VIP que está totalmente detonado, destruído e que precisa de uma alinhada nos fios? Então, essa receita é para as minhas periquitas lindas que precisam estar com as uma dessas reluzentes. Então periquitas, vocês querem aprender mais um pouquinho? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário e vem comigo! Vamos precisar de fermento em pó 1 colher de fermento em pó Condicionador, gente! Aquele condicionador é a preferência de vocês ou então uma máscara hidratante, tá amor? Fica a critérios aí de vocês, não reparem a bagunça porque nós fomos dessa, a gente bagunça mesmo e depois a gente conserta tudo e tá tudo ótimo! Gente, isso vai dar um brilho e um tratamento intenso com o calor de vocês e o segredo é o óleo de milho, gente! É tudo de bom para o nosso cabelo, gente! É muitas vitaminas, minerais que tem e carboidrato que tem esse óleo de milho Gente, tem que ser óleo de milho, não é óleo de soja não, tem que ser o de milho, gente! Tem que ser o de milho! Tá, amores? Esse é o nosso segredo para ter esse cabelo desde o nombrante, tá? Então vocês vão colocando óleo e nada mais importante do que o vinagre de maçã 3 colherzinhas de vinagre de maçã! Gil, mas eu não tenho vinagre de maçã! Pode ser o vinagre de vinho, pode ser o vinagre branco, não importa! Tem que ser o vinagre, gente! Tá? Vocês vão misturar tudo! Vai ficar nessa consistência aí, gente! Olha! Aí eu coloquei mais umas colherzinhas do óleo, que foram duas Isso vai de acordo com o tamanho do cabelo de vocês, tá? Vou deixar a receitinha aí para vocês E também vou deixar e também vou botar lá no Instagram, tá, gente? Se a gente tiver um tempo para ver aqui, vai lá para o Instagram! E aí você vai passar em toda a extensão do fio do cabelo O cabelo, gente, o prefeito tem que estar limpo, tá? Não precisa que vocês lavem o cabelo na hora Mas que esteja, pelo menos, lavou no dia anterior Para que o produto se penetre melhor, né, gente? Afinal, se vocês tiverem o cabelo sujo, o óleo, os cremes, os finalizadores Vão impedir que o produto faça a sua função, né, amores? Então, o importante é isso Vocês vão passar, vocês vão pegar um pente E vocês vão alinhar o cabelo E aí, gente, nós vamos utilizar uma ponte de calor que vocês tiverem aí No caso aí, eu usei uma touca térmica Com... é... de luz Porque eu queria acelerar o processo Porque eu tinha que gravar mais vídeo para vocês, né, gente? Não tinha que ser rápido Mas vocês podem botar qualquer ponte de calor Depois vocês vão enxaguar, tá? Lavar, vocês vão lavar com shampoo Que eu já ensinei aí como lavar Estou na descrição do vídeo Vocês vão lavar bem lavadinho E depois vocês vão secar e pranchar Como a gente faz em todas as progressivas Afinal, o progressivo precisa ser selado Quando precisa estar o cabelo selado Então, meus amores, esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado Vocês tenham amado Então, meus amores, não se esqueçam de dar um gostei, gente Compartilha a dica, por favor E, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E de me seguir no Instagram Que é o Jumaro Carvalho Oficial E vamos que vamos Porque lá também eu vou estar colocando dicas para vocês Que eu não coloco aqui Então, quem quiser dicas e truques de beleza Vai lá também Que lá também tem conteúdo, tá? Não é só aqui no YouTube, não Amores, um grande beijo E até o próximo vídeo, viriquitas! Fui!